Olá, tudo bem? O que é uma igreja ideal para você? O que você procura encontrar em uma igreja? Talvez uma comunidade acolhedora, ou compassiva, ou autêntica, ou íntima, ou moderna, ou dedicada. Para Mark Dever, a igreja não é um lugar, não é um prédio, não é um ponto de pregação, não é um provedor de serviços espirituais. A igreja é um povo, o povo da aliança, comprado por sangue, o povo de Deus. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ele não se entregou por um lugar, e sim por um povo. O que você está procurando em uma igreja? Boa música? Um lugar onde as coisas acontecem? Uma ordem tradicional de culto? Mark Dever diz Que tal procurar um grupo de rebeldes perdoados? Que Deus pretende usar para manifestar a sua glória diante de todas as hostes celestiais porque eles falam a verdade a respeito dele, a respeito de Deus e se parecem cada vez mais com ele, com Deus sendo santos, amáveis e unidos. O que você procura em uma igreja? Será que você vai encontrar? Leia a Bíblia e faça orações. Pastor Luz Carlos da Igreja Presbiteriana de Jardim Esperança E da Bíblia e faça oração. De Fировать. É cinco datas. Obrigado.